Salve, molecada! Chegando com mais um episódio de Bombapete 2023, Master League com Flamengo. O time tá como? No nível Super 6 estrelas, na 12ª posição, mano. É isso mesmo. Aqui não tem reset, aqui é hardcore mesmo. A gente tem dois empates, uma vitória e uma derrota no campeonato. Estamos na Libertadores 100%. Talvez, mano, até empatarmos aí o próximo jogo, a gente já garante essa vaga nas oitavas de final. Libertadores, eu te amo! Só que aqui a gente já não perde tempo, mano. Vocês pediram, responderam a enquete lá no meu Instagram. Aliás, se não me segue, segue lá agora. Tá aqui embaixo, Neumar Underline 10. A gente vai sim buscar o Vidal. Quase 90%, mais de 90% da galera pediu pra contratar aqui também, já que na vida real ele já é do Mengão. E ele aqui, no caso, tá na Inter e, mano, a gente mete pro cara ali uma oferta boa, já que são duas estrelas, né? Pra ele vir é mais difícil. Vamos meter 8.800 pontos e um salário ali, cara, de 969. Tentar aí pelo menos dois anos, mas deixa um ano de contrato por enquanto. Depois a gente tenta renovar. Enquanto isso, com formação 100% titular, bora encarar o São Paulo no Morumbi. E pra você que tá amando a série e tá curtindo de verdade, já fortalece o trampo, chega a explodir no botão do like. Se inscreve aqui embaixo se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá, que hoje tá frenético. Ah, e confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, onde de vez em quando também tem séries de Playstation 2. Mas no momento tem uma insana no DLS 22. Um modo carreira absurdo, tá emocionante. Aí o São Paulo vai com o Galeri, mexe na bola, bola rolando. Vamos lá, Mengão, é nível 6 estrelas, não dá nem pra pensar. E a galera fala, não, mano, o CR7 tá com a 7. É que a 1 aqui no jogo parece, na 7 aqui no jogo, parece a número 1. Já tem bola esticada no Luan Cândido. Ele chega, dá o corte, vamos lá, adiantou pra caramba. Voltou de novo, não arrasca agora, capricha. Solta a bomba em cima da marcação, bola no BH. BH 27 tenta trazer pro meio, capricha Bruno Henrique. Meu amigo, limpa a jogada no meio campo. Já distribuímos o Cebolinha, vamos pro fight, vamos Cebola. Adiantou essa bola, vem o Flamengo chegando. O Everton, pra encarar mais um, passa entre 3. Tá no meio sozinho, BH limpou. Vai, 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 Bruno Henrique. Iêêê, goleirão milagroso, salvou o São Paulo. Tem jogada perigosa, batida centro do gol ali, fácil pro Santos. Vai acabar o primeiro tempo, 0x0, mas a gente merecia tá vencendo essa bagaça. Vai o São Paulo chegando, Caleri bate, Davi Luiz trava, voltou Santos. Olha o rebote, Santos de novo, milagre do goleiro flamenguista. Duas defesas, Santos, tu é demais. Volta aí o São Paulo de novo, isolou. Tentativa passou do Davi, o Davi Luiz tá morto, ele errou a saída de bola na sequência, deu gol. Ele perdeu lá o passe que ele tentou pro Mateuzinho, depois veio pra marcar. Bola na rede, é gol do São Paulo. Esse é o time totalmente ofensivo, vamos lá Flamengo. Aí Cristiano, tocou pro Arrasca, limpou a jogada, fez o giro. Quem vem, mano, quem vem passando, todo mundo ali marcado, impressionante. O São Paulo não deixa espaço. Thiago Alcântara faz a falta. Cristiano, pegou essa bola, foi pro drible. Olha o Robozão, defendeu o rebote. Vai subir o goleiro, soca. Volta no Cebolinha. Vamos, vamos, vamos time, vamos time. Olha o Everton dentro da área, rolou pro Cristiano, pro Bruno Henrique. Escanteio, mano, escanteio. Mateuzinho na cobrança, o Cebolinha tá pedindo ela curta. E é do jeito que ele pediu. Vem curta, mas a gente demorou tocar. Vamos ganhar, Thiago Alcântara. Na boa dá pra chutar pro gol. O goleiro soca pra escanteio. Não quis arriscar em segurar. Vamos bater curta de novo. No BH, Bruno Henrique pro Cebolinha. Limpou, vem batendo. Pra fora, velho. Esse gol do empate não sai. A gente tá criando várias chances. Vai terminar. Tem bola ali, saída perigosamente. O São Paulo, mas não vai dar, né, velho? No Morumbi ficou difícil pra gente. A gente criou várias chances. Mas quem vence é o São Paulo, 1x0. E olha o William Arão, ex-jogador do Flamengo. E deu sucesso, mano. O Vidal aceitou o convite. Ele é do Flamengo e vai fazer a estreia agora. A gente vai tirar o Thiago Alcântara, que não deu muito certo. A gente vai manter o jovem, né? O João Gomes é da base. É cria do ninho. Ele segue no time. Mas então, ó. Vidal vai pro jogo. Gabigol, Marinho e Pedro, é claro. São opções. Thiago, mano. Thiago Alcântara, eu vou botar ele na lista pra gente vender o cara, mano. Vamos vender o Thiago Alcântara. Quem sabe a gente ganhe uma grana. Ele não deu muito certo. E ficou meio sem noção. E olha o Vidal aí, molecada, como tá a face dele. Pra quem é curioso e quer saber, tá muito real, né, velho? Na moral, o cabelinho ali tá estiloso. A face também. Isso aqui é Playstation 2, moleque. Sente a pressão. Olha a bufada dele. Respirando. Olha lá. Que maneiro, moleque. Vamos pro jogo contra o Aliança Lima. Vai dar ver o Luiz com o Everton Cebolinha dele. Pro Cristiano, quem tá sozinho era o Bruno Henrique. Se essa bola passasse, era um abraço. Ele ia sair sozinho com o goleiro. Aqui tá o time do Aliança. Arturo Vidal marcando e já fazendo sua primeira falta. O Aliança tenta. Passou facinho. Ih, cara. Olha aí na cara. Nossa, que golaço. Que golaço do Camisa 4. É gol do Aliança Lima. O maluco veio ali e meteu bola de cavadinha pra cima do Santos. Vidal marca bem. Toma ela aí pro Flamengo. Aqui o Cebolinha. Esticou no Bruno Henrique. Dá pra dar um gás. Mas marcação tá apertando. Agora apareceu sozinho o Luan Cândido. É desse pique. Vamos lá, Luan. Chegou na área. Limpou. Trouxe ela. Quem vem pro chute. Rolou no Arrascaeta. Preparou. Faltar nele. É falta pro Mengão. Vamos lá, Cristiano. Pra empatar o jogo. Gol do Flamengo. Cristiano Ronaldo Camisa. A 7 que parece a 1. Mas é a 7. É gol do Flamengo. Cobrança de falta não foi tão no canto. Mas a barreira abriu. Aí a gente agradece. O goleiro não chega. Tá tudo igual na Libertadores. Na moral, mano. Vamos fazer uma alteração aí antes do segundo tempo. Eu vou tirar o Cebolinha que não tá bem hoje. Vamos botar o Marinho. E o Gabigol segue ali fora do time. Chegou a Aliança Lima. Mateuzinho travou. Vem mais uma bola na área. Rodrigo Caio Estranho. Nossa, que defesa do Santos. Ah, queimar roupa. O goleirão do Flamengo. Não deixa o time adversário voltar. Fica na frente. A gente vai meter contra-ataque Marinho. Que isso, Marinho? Outra bola da Viluiz. Estranho, mas tira. Tira provisoriamente. Volta pro Aliança. Vai bola na frente. Barcos. Mateuzinho toma a frente. Vamos lá. Não consegue girar também. Marcação dos caras já tá mordendo. Antes da gente tocar na bola, velho. Aliança Lima tá jogando como se fosse o último jogo da vida dos caras. Rodrigo Caio desarma. João Gomes não pega. Gol do Aliança Lima. Tá apelão demais, mano. 2x1 no placar. Segue o Flamengo totalmente no ataque. Luan Cândido. Bate essa na rasca. Pede. Aí BH dele pro Vidal. Vamos, Vidal. Limpa a jogada. Vidal falta nele. Não deu. O juiz não deu. Ele também se jogou, né? Vidal, seu cara de pau. Aí Cristiano Ronaldo vem pra jogada individual. Passou bonito. Vamos, Robô. Vamos, Robô. Gol da classificação na Libertadores. Cristiano Ronaldo nos acréscimos. Ele empata o jogo. E que jogo? 2x2 no Maracanã. Robôzão, Robôzão. Guarda lá dentro. O Mengo tá na próxima fase. Vamos que vamos. A Libertadores a gente tá on demais. Se no Brasileiro o time tá em má fase. Aqui a gente garante. Ainda matematicamente, cara. A gente não tá 100% porque o Colom venceu o Boca. Então eles ainda tem chance de igualar com 10 pontos. E o Boca vai poder chegar até 12. O Aliança Lima já tá eliminado. Mas a gente ainda não se garantiu. Por isso os caras não comemoraram. Estamos bem demais aí, cara. Vamos que vamos. Copa do Brasil a gente ainda não jogou. Só no final do Brasileiro que ela começa. E olha só a nossa situação no Brasileiro. 13ª posição ameaçada e muito na zona do rebaixamento. O time tem que acordar agora. Arena do Grêmio é o palco do jogo de agora. Campeonato Brasileiro tá lindo, né? O gramado tá maneiro. Mas agora a gente tem que criar vergonha na cara, velho. E não só pensar em Libertadores. Time completo. Bola rolando. Rodrigo Caio. Estica lá no Mateuzinho. Vamos sair, time. Apareceu o Cebolinha. Tem o Arrasca pedindo. É um, dois. Vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Passou. Recebeu essa. Vai pra cruzar. Não dá. Tentou o corte. Volta no Cebolinha do jeito que ele adora. Ex-jogador do Grêmio. Bate. Ela passa triscando a trave. Torcida flamenguista, como parece também na arena, tá gritando aí o nome do time. A gente começou melhor, mas segue 0x0. E quem vem agora é o Grêmio. Bola no Zarate. Ô, cruzou Luan Cândido. Aí, João Gomes. Bota ela no chão e vamos lançar o Cebolinha ali. Braço da Silva ali. Vamos, vamos, vamos. Vamos, acelera a marcação, aperta. Ele limpa, deixa no chão. Grande lance do Cebolinha. Vem pra bater. Bate em cima. Volta no Mateuzinho. Mais uma pro Cebola. Quem tá passando é o Arrasca. O tapa nele. Tá marcado. Arrasca tenta a jogada. Puxou. Boa Arrascaeta. Vem batendo. Travado de novo. Vidal pra ganhar. Volta no João Gomes. Flamengo é só pressão. Falta no Arrasca. Vantagem. Juzão tava ali. Vamos lá. Boa bola no BH. Vai limpa. Um, dois. Voltou Luan Cândido. Luan é no teu esquema pro Arrasca. Boa bola. Vai, cara. Falta. O maluco faz falta. O juiz não dá. Vidal. Vem pro Flamengo. A gente tá jogando bem demais, hein. Vamos lá, BH. Vamos lá, Bruno Henrique. Chegou. Rolou pra trás pro Cristiano. Gol do Flamengo. Até que enfim essa bola entrou. O time tá massacrando ali. Não finalizando tanto, mas jogando muito pra frente. Tentando achar um espaço nessa defesa, nessa retranca do Grêmio. Cristiano Ronaldo tá jogando demais. Mas tá na hora de dar um descanso pra ele, né. Muita sequência. O Gabigol tá certa pra cima. Vamos com ele. Vamos colocar também o Michael dessa vez. E não vou tirar o Everton. Vamos tirar o Bruno Henrique dessa. E lá no meio, cara. A gente tem opções ali no banco. Temos o Pedro de centroavante. Temos o Lázaro pra meia atacante. Mas tirar o Arrascaeta complica, né. Deixa as duas mesmo. Chegou o Grêmio na linha de fundo. Bola cruzada. Vida. O Afasta Arrasca já domina. Tem o Misha. Tem bola pro Gabi. Tem Gabigol na parada. Foi pro drible. Passou o Gabigol. E depois foi desarmado. Segundo juiz na bola, né. João Gomes vem. Faz a falta pra matar a jogada. E quebrar a perna ali do jogador do Grêmio. Sobrou com o Grêmio. Pode arriscar. Eles estão com a menos. O Everton segue sendo atendido. O Flamengo pode aproveitar isso. Vamos, Misha. Acelerou. Tem bola pro Gabi. Ai, vai, vai, mano. Vai, mano. Vamos, Gabi. Bota a Turbão ali também. Chegou, saiu da área. Vem pra briga. Limpando, limpando. Achando espaço. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Gol. Do Flamengo. Gabigol mostra que sim, bebê. Ele pode ser banco do Cristiano. Mas ele joga muito. A gente tá tentando negociar. E o Pedro, já que temos dois centroavantes. Gabigol. Que isso, Gabi. Falta pro Flamengo. Já cobrada. Ai, Mishaelson. Três. Ele consegue puxar pro meio. Trabalhou ela com o Gabigol. O Jeromel tá marcando. O Gabi limpou. Não dá pra chutar. Vem Gabi de novo. Quem aparece pro chute. Ninguém vem. Ele bate na trave. E Mishael no rebote. Nível seis de estrela. O Mengão vai sair dessa situação. Gol do Mishael pro Flamengo. Gabigol chegou comendo a bola no segundo tempo. Quase mais um dele. Bola beijou na trave. E o Misha pega o rebote. Fim de papo. Flamengo 3x0. Olha o Vidal Arrê, mano. Comemorando. Ele chegou. Parece que o time engrenou de vez, né? Vencer. Empatamos aí. 2x2 na Liberta. Mas metemos 3x0 no Grêmio no Brasileiro. E olha só o que temos, hein, mano. A gente vai decidir literalmente nossa classificação na Libertadores contra o Boca. Lá no La Bomboneira. Enquanto isso, no Brasileiro, após essa vitória, o time sobe para a décima primeira posição. E lá da zona, os três primeiros, os três últimos, né? São rebaixados. A gente abriu cinco pontos do Havaí. Então tá mais tranquilo. Artilharia tem Cristiano Ronaldo com três, mas o Eduardo Vargas, do Galo Chileno, tá com seis gols marcados na primeira posição. Já na Libertadores, Cristiano Ronaldo tá no páreo com o Matias Soares, do River, e o Zé Rafael, do Palmeiras. Ambos lá têm cinco, mas o Robozão tá com quatro também no esquema. Confira os dois vídeos da tela. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Próximo episódio a gente volta e provavelmente com quatro jogos. Podem ficar tranquilos. Tamo junto, é nóis!